Ele tem que fazer spin-offs, né? Essa porta já não tava aberta antes, até mesmo disso? Então, eles tentaram fazer os spin-offs com animais fantásticos. O primeiro filme eu acho que eles acertaram muito. Eu gosto do primeiro filme, é bom. Foi muito legal porque foi expandindo o universo. Mostrou ali os animais, mostrou ali o Nuts, como que é o nome dele? O Newt Scamander. Newt Scamander. Eu não vi o segundo nem o terceiro. O segundo é pior que o primeiro e o terceiro é... É muito pior do que o segundo. Não gostei do terceiro. Então, eles vão decaindo. Eu sei que teve a troca do Johnny Depp também, já que ninguém gostou também disso. É, o ator do Grindelwald. Só sei disso aí. Então, eles erraram nesses filmes aí depois. Eles seguiram por um caminho que os fãs não gostaram muito. E aí tem uma outra coisa que a galera sempre pediu muito, que era explorar as outras escolas. Outras coisas, além de só Hogwarts. Ou então, antes, a fundação de Hogwarts, né? Com os primeiros bruxos lá, fundando a escola. De verdade, eu prefiro muito mais isso. Tipo, pô, gente, teve lá os filmes, muitos filmes, né? É tipo, sei lá, depois de 15... Tem quanto tempo o Harry Potter? Foram oito filmes, acho que o último é 2011, né? Então faz o quê? Faz mais 10 anos, né? Sim, 12 anos. Uns 12 anos. Pô, imagina, sei lá, o Velozes e Furiosos depois de 10 anos de rebutar. Pô, acho que não ia ficar tão legal. Acho que talvez tu trazer uma outra coisa ainda naquele universo. Enfim, voltando ao Harry Potter, no caso, eu preferiria muito mais que fosse trazer algo do jeito que o Caio falou. Porque isso me mostra que, mano, Hollywood tá tipo, pô, gente, aquilo dali deu dinheiro, vamos voltar aquilo dali. É, o Zaslav foi a esta vez. O Zaslav é essa. O Zaslav era de maneira muito diferente, mano. Mas é porque a gente conversou aqui ontem com o pessoal do Poc Nankin, e é muito isso, né? O cinema, ele teve vários estágios, né? Vários períodos. Período do Fora Oeste, período do Terror. Aí depois veio o período dos heróis, dos blockbusters, com Velozes e Furiosos também. E agora parece que ele tá num período nostálgico. Os heróis estão fazendo isso, trazendo... O Noi Home foi nostalgia, né? Doutor de Estrela e Multiverso do Cranho, nostalgia. Top Gun, nostalgia. Avatar, querendo ou não, nostalgia. Que é a sequência de um filme de 10 anos atrás. Então volta Harry Potter com o Daniel Radcliffe e a galera toda. Mas ele já tá velho. Então, mas e se isso? Podia fazer o A Criança Amaldiçoada. Ah, por favor, não. Tem rumores, mas a história não é boa, né? O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que sim, os atores, alguns deles, vão estar na série de Harry Potter ou nesses filmes que vão surgir depois. Só que vão ser referências, personagens que vão estar passando por ali, vão ser, por exemplo... O Daniel Radcliffe vai ser o Snape. Não, mas não. O Dumbledore seria foda. Então, eu acho que seria... Pô, mas é maquiagem, barba. Eu acho que seria muito legal ele ser o Dumbledore, mas ainda acho que não. Acho que vai ser alguém menor. Pra ter um respeito. Pra ter um respeito ali, eu penso. Mas é isso. Estão nesse lance da nostalgia. Então, rebutar a franquia Harry Potter... Querendo ou não, gente, vai dar muito dinheiro. É o Harry Potter, pô. É que o Harry Potter, ó... Eu acho que daria muito dinheiro também se eles tivessem feito algo parecido com o Game of Thrones. que fizeram uma série, sei lá, muitos anos antes, que é o House of the Dragon. Sim. E que levava pra lá. Essa história que você citou da fundação de Hogwarts, eles citam lá no Câmara Secreta, quando fala lá dos fundadores, né? Do Sonserina, que era um desgraçado e tal. Ia ser muito louco ter uma série disso. Mostrar os quatro, assim, Sonserina, Grifinória... A gente tem várias coisas. Eles poderiam fazer um filme ou uma série focada nos três irmãos, que são a Varinha, a Capa e... A Pedra. A Pedra. A Pedra da Ressurreição. Então, eles podiam focar nesses três aí. Eles podiam focar em outras escolas, que tem lá o terceiro filme, é disso, né? Tem o quarto, que é o torneio lá dos bruxos. Tem o Bobatonx e... Qual o nome da escola russa? O russo eu não lembro, mano. Não lembro. Wingmore, não, não sei. É o nome russo. É porque no jogo... Skarovski. Willy Wonka. Willy Wonka. É porque, assim, no último jogo que teve agora, também era uma história incrível, que daria uma boa série, um bom filme. Eles trazem o lance da magia ancestral. E aí tu tem ali um duende que tem acesso a essa magia, e aí tu tem um personagem que ele é descendente dessa magia ancestral. Outra coisa, eles, por exemplo, toda hora, em vez de falar por Deus, eles falam por Merlin. É. Merlin foi um baita de um bruxo também no universo de Harry Potter. Por que vocês não pegam ali e fazem um filme do Merlin no universo de Harry Potter? Eles querem série pro streaming, né? Querem série, sim. Mano, sabe o que ia dar? Mano, eu acho que se pá, ele ia chamar mais atenção até do que Reboot do Harry Potter. Uma série do Voldemort. Sim. Mostrando a origem dele. Tom Riddle. Falando do lado da magia negra no universo de Harry Potter, né? Que é a magia que ele usa, a magia das trevas. Porque mostra um pouquinho dele aprendendo nos últimos filmes, né? Quando o professor destrava as memórias lá. Mostra ele lá perguntando da magia das horcrux. E aí o cara fala, não, não sei o quê. Porque eles podiam mostrar, fazer uma série de origem dele, sabe? E aí no final... A história da mãe dele também é da hora pra caramba. Com a poção do amor, que o amor não era verdadeiro. Que ela usou a poção pra... E olha que legal. Eu descobri que a magia do amor é uma magia também ancestral. É uma magia que foi esquecida e que a Lillian Potter conseguiu usar no Harry Potter. Então, assim... Olha a coisa que eles podem explorar nessas coisas aí. O Voldemort, ele é basicamente o Orochimaru, né? Que é mais poder, vai matando a galera pra ter mais poder, não sei o quê. E também tem uma coisa que eles não exploraram muito nos filmes, que é o motivo pelo qual o Voldemort mata o Harry. Porque ninguém entendia até o último filme. Quem leu os livros entendia, né? Mas aí a parada do Harry ser o escolhido pra acabar com ele. Eles podiam já ir fazendo um link muito forte nessa série com a franquia dos filmes do Harry Potter, com o Voldemort descobrindo quem é o escolhido. Mas o plot twist é o mais legal. É, no filme é legal. Então eles poderiam não estragar isso. Porque agora a gente já sabe e mostrar como... O outro lado... É que não era o Harry, né? Era o Harry. Qual foi o nome do menino lá? Neville. Neville. Neville Longbott. Era o Neville que nasceu no mesmo dia que o Harry Potter. Não foi? É, é isso mesmo. Nossa, que merda. Então eu não gosto mais do Harry Potter. Por causa da magia do amor, todo mundo achava que era o Harry. Mas não era o Harry. Nossa, que merda. Não, gente. É o Harry mesmo. Vocês estão brincando, né? Não, mas não é o Neville. Pra mim é o Harry. Tá, vocês estão brincando. Deixa eu falar. Segue. Qual o baile? Qual a próxima notícia que a gente tem? Cara, ficou... Choque. É, porque a minha vida foi uma mentira. Choque. A minha vida foi uma mentira, então. Mas enfim, eles anunciaram também uma nova série do universo Game of Thrones, cara. Os Aslavi tá jogando no seguro ali. Mas e a... Aqui tava tendo... Como que é o nome? House of the Dragon. Vai ter também, mas ele anunciou outra. Essa daqui vai... Se chamar de... Como é que é o nome? The Night of Seven Kindles, The Hidden Knights. Caralho, é um gigante nome. Então. Mais difícil. E ela vai se passar 90 anos antes do Game of Thrones, ou seja, mais ou menos ali uns 80 anos após os eventos do House of the Dragon. Vai ser entre as duas, mais ou menos. É, tem livro disso, né? Tem, tem um livro que eles vão adaptar também. Caralho. Eu achei que eles vão anunciar do Jon Snow, que tinha vários rumores, mas... Essa aí, será que pega a batalha do Tridente, quando o Robert tomou o trono? Eu não sei, porque é 90 anos antes, acho que é muito cedo. É. Porque o Robert é o quê? É, sei lá, 30 anos antes do Game of Thrones? É por aí, né? Então, acho que é por aí. Pô, mas não dá pra botar alguma coisa no meio, será? Porra, outra série, 90 anos... Mas pode ser que essa 90 tenha muitos saltos temporais, porque o House of the Dragon tem ali uns 40 anos, né, de saltos temporais. É, pode ser, que aí pode acabar. É que eu não li o livro, então não... Nossa ideia. É, e voltando pra Harry Potter também, eles falaram que o orçamento da série deve ser parecido com o House of the Dragon, mas vai ser o necessário pra série ser boa. Então, os caras sabem, né, que se investir dinheiro, vai retornar. Uhum. É. E aí, tibou, né, mano? Não tem como a gente não acreditar no que eles estão fazendo, porque eles já estão entregando muitas coisas boas pra gente. Uhum. Pô, veio o Game of Thrones, tudo bem que cagaram ali na quinta e em diante, mas... A qualidade de todos, os efeitos de tudo é incrível. Aí tu veio o House of the Dragon também, que levou e tibou de volta. Tô todo mundo esperando já a segunda temporada, as próximas temporadas. Tão pedindo outras sequências também, né? A história do Egon Targaryen, que tem um... Tinha teoria, não sei se vai lançar ou não vai. Foi anunciado alguma coisa do Stark também, que vai ter uma série do Stark. É rumores. É o Dinho, quando veio aqui, né? Ele trouxe que tinham rumores de uma série do Jon Snow, uma série focada nos Stark. Tinha cinco séries, mais ou menos, que eles tinham falado. Não vou lembrar exatamente quais são. Uma série também do Caminhante lá, dos... Dos Caminhantes Brancos, né? Dos Caminhantes Brancos, lá da Primeira Profecia. Então tem muita coisa que... Eu não lembro se essa que confirmou tava nesses rumores. Porque ia ser complicado. Se todas que estavam rumores não confirmou e uma que ninguém sabia saiu, né? Durmestrank. Lembrei o nome da escola russa. Perdão, pessoal. Durmestrank. Tem uma escola em Harry Potter muito legal. Nos jogos eles falam disso. Eu não sei se foi só pros jogos ou se realmente existe. É uma escola que você não utiliza varinha pra lançar as magias, né? Você só fala elas e manda. É tipo isso aí. É a escola da África, se não me engano. É, eu acho que é isso mesmo. No Hogwarts Legacy, conhece uma menina que é de Uganda. Isso. E a mãe dela, professora, ela fala que não usava varinha. Isso, ela falou. Não lembro o nome da escola. E também já... Como foi esse jogo aí? Bom, eu achei ele meio enrolado a história. Demora pra andar, mas é bem divertido. É interessante. Você terminou? Eu não. Minha esposa terminou, aí eu fui pegando spoiler e jogando de tabela, vendo ela jogar. Ah, eu joguei uma parte só também. Mas eu acho que essa série, ela pode servir pra... Ela pode... Se ela fizer sucesso, eles podem fazer uma expansão de universo a partir dela, né? Pode ser que eles já... Porque é complicado expandir o universo dos filmes, porque ele não foi planejado pra isso. Então toda aquela produção... A gente tem alguns atores que já faleceram, né? Que fizeram os filmes. Então pra poder conectar essas novas produções com os filmes que já foram, é muito complicado. É muito difícil. Então se eles começam esse novo universo já preparado pra expandir, aí eu acho que pode começar séries assim, vai. Tá na segunda temporada, já abre um spin-off ali e já vai se conectando. Tá vendo mais séries conectadas, uma série de uma outra escola, uma série de um vilão, de um outro personagem. Filmes conectados também, né? Verdade. Pode ser que seja... Eu acho que esse é um dos maiores motivos até, porque os filmes fizeram sucesso, esses são bons até hoje, envelheceram bem. Não seria um motivo pra rebutar, né? Mas vamos aguardar, eu tô ansioso, eu quero assistir essa série, cara. Se você assistiu esse corte, cara, e gosta da cultura pop, o Danerds tem um site próprio, que é o danerds.com.br, o primeiro link da descrição pra você saber tudo o que tá rolando no mundo nerd mais rápido possível, cara. As últimas notícias saem lá primeiro, então clica aí e acessa o nosso site.